Olha, a gente tem que louvar o Luxemburgo. O Luxemburgo vem sendo crucificado nos últimos tempos. Já faz tempo, né? Ah, desaprendeu, não dá mais bola para o futebol, é ultrapassado. Eu mesmo. Chegou uma hora que eu estava um pouco achando por aí. Mas o time do Palmeiras não é nenhuma oitava maravilha do mundo. Mas a gente tem notado que no decorrer do brasileiro, ele tem colocado um time que não é tão agradável de se ver, não é um negócio extraordinário. Mas você sente a mão do técnico. E sente a mão do técnico também de um jeito muito legal para o futuro do futebol brasileiro, utilizando esses jovens que o Palmeiras está utilizando. Dá gosto de ver esse Gabriel Menino. Aliás, jogou muito bem hoje. O Patrick, o Veron, que é um garoto encantado, já tinha entrado contra o Bragantino. Aliás, as substituições do Luxemburgo, hoje por causa do Luiz Adriano que se machucou, foram as mesmas na frente. O Ilha e o Gabriel Veron. E os dois fizeram os gols na virada contra o Bragantino e fizeram gol os dois. Então, o aproveitamento dos jovens é um dado muito interessante a favor do Luxemburgo. O Palmeiras tem um elenco, se você botar no papel, muito superior a muitos times. Talvez seja o melhor elenco do futebol brasileiro. Se você botar jogador por jogador, posição por posição. Não vinha jogando rigorosamente nada. Agora começa a se encontrar e você olha, a tabela já está ficando lá em cima, encostando no Flamengo, no São Paulo, no Atlético Mineiro. Ou seja, o Palmeiras será candidato ao título. E o trabalho do Luxemburgo começa a aparecer. Hoje, inclusive, o menino lá, o Lucas Lima, que também andava por baixo, foi aproveitado como titular e teve uma excelente participação. Então, é claro que ele tem peças que ele pode testar, que ele pode utilizar, mudar a escalação de um jogo para outro, mas tem sabido utilizar, pelo menos nessas últimas partidas.